Um carro que levava uma noiva pegou fogo na tarde de sábado aqui em Maringá e por pouco que a noiva não pega fogo junto com o carro, Jack. Olha lá, olha lá o fogaréu. Dentro desse veículo estava a noiva de um casamento. Os convidados, todos olhando ali, não conseguiram apagar as chamas com os extintores. O corpo de bombeiros foi acionado para dar conta desse incêndio. Esse era o carro que estava levando a noiva. Ainda bem que ninguém se feriu, a noiva conseguiu sair a tempo do veículo. A festa de casamento foi sábado à noite, ali na Associação de Cabos e Soldados. Pensa num susto danado, rapaz. Ainda bem que foi só danos materiais e agora ficou a história para contar depois, né? Esse vai ser um casamento diferente, inesquecível. Graças a Deus a noiva não se feriu, né? Já pensou o coitado do noivo ficar sem a noiva? Ah, não. Ainda bem que deu tudo certo só danos materiais nessa situação. Por pouco que a noiva não pega fogo junto com o carro, hein? Graças a Deus que isso não aconteceu. Um susto danado.